Música Música Obrigado! Música Música Ok, mas junto a coisa quente e saber que eu estou gostando de coisa quente, gente Aliás, mas eu estou tudo quente acabo de ir a dizer sempre, né? Música 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 Obrigado. 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 Agora vou pôr em uma suave que é sinal de luz da tornaveja. Luz da tornaveja. Luz da barra. Luz da barra. Luz da barra. Só quero uma coisa mais quente ou uma cozinha mais suave agora? Gente, só vou poder dançar, ok? Mais quente. Olala. O suave é mesmo quente. Hã? Como é que Angelica gostar de coisa quente velha? O suave é perigoso, pá. Correia é perigoso. Ele está muito da barra em uma cozinha. Diz em uma cozinha. Não vou. O suave é muito da barra. A badra em uma cozinha. O que é isso? O que é isso? Levantem a noite, um perreco o pastor, minha alma Não, 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 não Se você gravou, tem que avisa a aportar a folha do que as diga Eia, eia, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Numa busca d'amor, em coração que vê um sono E revala que vai pra mim, tá Timo, 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 Timo Timo, 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 Timo Timo, Timo, Timo Timo, Timo Timo, Timo, Timo Timo, Timo, Timo Timo, Timo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ser sincera, Dami, vou tentar ser sincera Ser sincera, Dami, vou tentar ser sincera Ser sincera Ser sincera, Dami, vou tentar 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 ser sincera Ser sincera Ser sincera, Dami, vou tentar ser sincera Já chega! Eu vivo pra dançar No fundo, não vem Eu vivo pra subir Fasco a vida E a palha que eu venho Tudo de tudo Fasco a vida Fasco a vida Fasco a vida Eu me venho Fasco a vida 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é?